Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Priscila Nolasco e sejam todos bem-vindos ao meu canal Variedades. E o vídeo de hoje vai ser um unbox. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha kalimba. Eu já tinha comprado uma mini kalimba. Eu fiz o vídeo também pra vocês. E agora eu comprei a kalimba maiorzinha, que aí o som dela é um pouco mais alto, também tem mais... Dá pra tocar mais músicas, né, com ela. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva no canal, ativa a sigla de notificações em todas e deixe seu like aqui no vídeo, tá bom? Então, roda a vinheta! Olha... Olha... Veio bem... Embaladinho... Com bastante plástico bolha, ó... Gente, olha que linda que ela é! Olha só! Vem até com uma flanelinha. Vem esses negocinhos pra marcar as notas. Veio com uma bolsinha. O afinador, ó... Pode tá afinando. Veio com a bolsinha pra estar guardando ela, ó. Olha que coisa mais linda! Ela é de madeira. Eu escolhi... Essa daqui, que é de gatinho, com essa árvorezinha. Olha só que linda que ela é. Vamos ver o som. Não sei se veio afinada. Ai, que som incrível! Gente, tem um som maravilhoso! Olha isso! Gente, que som lindo! Olha só! Tem as marcações aqui. Tá vendo as notas? Ai, eu amei, gente! Agora eu vou estar aprendendo a tocar. E vou depois gravar um vídeo mostrando. Olha só que linda! Tem som maravilhoso, gente! Eu recomendo muito, olha! Demorou um pouquinho pra chegar, demorou. Mas veio direitinho. Tem um som incrível essa kalimba. Gente, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram do som... Olha só que som lindo! Eu amei! Então é isso, pessoal! Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Vou deixar o link das minhas redes sociais e do meu outro canal aqui na descrição do vídeo, tá? E... Deixa o seu like aqui pra você estar me ajudando. Deixa aqui o seu comentário que vocês acharam. Tá? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!